Muito obrigada, Pátima. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Não sou historiadora. E é a segunda vez que estou neste edifício. A primeira foi para me passar um certificado de robustez física para eu poder entrar para a função pública, situação em que estou com muito gosto até agora. E é verdade, tenho sido robusto, apesar de hoje estar um bocadinho ontóxico. Mas então, vou falar um bocadinho primeiro de onde é que venho, o que é que eu faço, porque não sendo historiadora, parece um pouco estranho estar aqui a falar de pneumónica, falar de percepção de riscos e saúde e um bocadinho da pneumónica. Então venho do ISCTE, que é uma universidade que não é conhecida pela parte da saúde, embora haja muita investigação na área das ciências sociais e da saúde, e também das tecnologias e da saúde. Eu venho do Departamento de Psicologia Social das Organizações. Eu sou psicólogo social e trabalho muitas vezes na aplicação da psicologia social à saúde. Temos este grupo de investigação chamado Health for All, em estrangeiro, que é para parecer mais internacional, e onde nós trabalhamos questões de saúde e sociedade. E, portanto, é nesse âmbito que eu trabalhei a questão da pneumónica neste projeto. E as questões que me interessam a propósito da pneumónica é, em primeiro lugar, é porquê é que a gripe, porquê é que é tão difícil mobilizar as pessoas para a prevenção da gripe? Porquê é que a gripe não é uma preocupação de saúde importante para os cidadãos? E depois, porquê é que a gripe pneumónica não tem o destaque na memória que a sua dimensão exigiria? E isso, fazendo nossos braços a falar, isso é um bocadinho, mas eu revisito um bocadinho isso do ponto de vista da psicologia para falar dessa tal domesticação do risco. A questão de não se ligar, das pessoas não ligarem muito à gripe, não é uma questão só de pessoas que são pouco conhecedoras. O Bill Gates, em 2017, foi à Conferência de Segurança em Munique falar para as pessoas importantes de todos os países e começava assim, se eu vos dissesse que existe uma arma capaz de matar dezenas de milhares de homens de pessoas paralisando economias e semeando o caos no mundo inteiro, diriam que precisamos de fazer tudo para desenvolver contramedidas eficazes para reduzir essa ameaça. Mas essa é a situação que enfrentamos hoje com as ameaças biológicas. Podemos não saber se essa arma é feita pelo homem ou se é um produto na natureza, mas uma coisa que podemos ter a certeza, uma pandemia global altamente letal ocorrerá durante as nossas vidas. Isto é uma posição que ele tem e tem tentado vir a alertar todo mundo para exatamente o perigo de aparecer uma pandemia semelhante àquela que nós tivemos em 1918-19. E eu nesta comunicação gostava de centrar em três ideias-chave. A primeira tem a ver com a percepção de riscos de doenças, quer dizer que os comportamentos que nós temos face às infecções são determinados, em grande parte, não pelos riscos objetivos, mas pela maneira como nós os construímos. A segunda ideia é que as nossas reações à doença têm muito a ver com quem é que nós achamos que são as vítimas e se nós nos identificamos hoje não com as vítimas dessas doenças. E a terceira questão é que as nossas reações face à doença têm a ver com o contexto em que essa doença aparece e não, às vezes, com as suas características objetivas. E, portanto, podemos falar em amplificação ou atenuação do risco. Em primeiro lugar, como é que, então, as pessoas pensam sobre os riscos que ocorrem? Como é que as pessoas constroem representações sobre os riscos de doenças? A Organização Mundial de Saúde, desde 2002, que vem a dizer isto mesmo, que nós, para percebermos as reações das pessoas, temos de perceber como é que elas constroem as suas representações das doenças e dos riscos de doença e que a percepção de riscos não é a mesma coisa que a avaliação de riscos. Quer dizer, aquilo que os cidadãos, os leitos, pensam que são aquilo que os ameaça, aquilo que eles subjetivamente percepcionam como ameaças, nem sempre corresponde àquilo que os técnicos, os médicos, nos dizem que são os nossos riscos objetivos. Portanto, nem sempre estes níveis de riscos objetivos são consistentes com a percepção de risco. Isto está tudo de mal a estas coisas. Portanto, por um lado, temos um lado mais subjetivo que tem a ver com as ideias que nós construímos sobre os riscos correntes, que são muito mais estudados pelas ciências sociais e depois temos estas avaliações de risco, que são feitas pelos especialistas muitas vezes com base em ciências naturais, na medicina e na epidemiologia, que nos dizem exatamente quais são os riscos objetivos. Portanto, os especialistas pensam muitas vezes quais são as causas de morte e quais são os perigos medidos de uma forma objetiva que nós temos e os cidadãos pensam muito mais aquilo que os preocupa. E nem sempre as coisas batem certo. Por exemplo, recentemente fez-se um inquérito nacional sobre quais eram as doenças que preocupavam as pessoas. E as pessoas estão mais preocupadas com o campo, depois com as doenças de coração, a seguir com o Alzheimer, para ver que a gripe aparece ali nas menos que preocupam menos as pessoas. Se nós formos sobrepor a isto o número de mortes por estas doenças, neste ano de 2017, o número de mortes, quer dizer, é verdade que as duas que preocupam mais as pessoas são as duas que têm mais mortes associadas, mas também é verdade que aquela que preocupa mais as pessoas, que é o cancro, não é a que mata mais, quem mata mais são as doenças de coração, certo? Aquela preocupa menos as pessoas. Portanto, é isto que eu vos estou a dizer. Nem sempre a avaliação objetiva tem a ver com a maneira como as pessoas representam as doenças. E, portanto, mas é verdadeiramente importante, se nós queremos comunicar o risco e sensibilizar as pessoas para se prevenirem contra determinadas doenças, perceber como é que as pessoas pensam sobre estes riscos. E estes dois senhores, o Polso Lovic e o Barão Fischoff, desde 82, têm andado a estudar, ou começaram a estudar, e depois acharam-se um dos anos, como é que as pessoas pensam, então, sobre os riscos que correm. Se não é quantas mortes é que há, então o que é que elas usam para pensar os riscos que correm. E o que eles descobriram é que as pessoas não se centram tanto sobre quantas mortes é que há, mas se centram sobre coisas como até quanto é que eu voluntariamente me exponho a este risco, ou sou ou não. Quer dizer, eu posso correr riscos muito grandes, sei lá, por andar de trotinete nas ruas, mas sou eu que estou a pagar e estou a querer fazer isto, se calhar chateio-me se houver um autocarro que vá a uma velocidade maior do que aquele, porque isso não tenho nenhum controle sobre isto. Portanto, se me exponho ao risco voluntariamente, se morre logo, ou se morre, ou se vai morrendo da doença, se morre muita gente ao mesmo tempo, ou se vão morrendo, por exemplo, morre muito mais gente de acidentes de carro do que de acidentes de avião, mas as pessoas têm muito mais medo de morrer de avião, morre muita gente ao mesmo tempo, enquanto que os outros são uns tantos cada dia, certo? Portanto, é isso. São estas características que fazem com que as pessoas se sintam mais ameaçadas por uns riscos do que por outros, o que faz com que eles, o Slovic e os outros, tivessem percebido que há basicamente duas grandes dimensões, eu sei que não é para se perceber, é só por outro, há duas grandes dimensões que fazem com que as pessoas percebem com os riscos como muito importantes. se são ou não são observáveis, se há alguma coisa que as pessoas conhecem e é observável, e se é conhecido, se a ciência conhece bem, etc. E quanto mais conhecido, menos medo nós temos, quanto mais desconhecido, mais medo nós temos. E o segundo é se há alguma coisa catastrófica, que mata muita gente ao mesmo tempo, e isso também nos faz muito mais medo do que aquelas coisas que nos matam cronicamente. E, portanto, coisas como o tabaco e o álcool, que estão aqui no lado, são conhecidos e, além disso, são controláveis, são doenças que são causas de morte que nós não nos preocupamos muito, e preocupamos muito e mobilizamos-nos quando são coisas que têm a ver com manipulação genética ou nuclear, etc. E estes riscos que estão para aqui são riscos banalizados, e que não mobilizam, de facto, não causam verdadeiramente preocupação nem medo, porque são domesticados. São aqueles que vão para o cotidiano e que são banalizados, e nós já aprendemos a viver com isto. Portanto, são conhecidos, são velhos, são normalizados, estão domesticados. Eu e a Cristina Camilo fizemos um estudo exatamente sobre as várias doenças, em que comparámos a gripe com outras doenças, e nomeadamente a gripe com a gripe das aves, porque a altura em que recolhemos os dados foi na altura da gripe das aves. E, portanto, falámos com adultos, perguntámos sobre uma série de riscos de saúde, que vinham uns mais das doenças mentais, as das doenças físicas, enfim, tínhamos uma taxonomia para irmos buscar 15 riscos de saúde, e perguntámos às pessoas, tal como os outros faziam, sobre as várias variáveis que eles compensavam estes riscos. E, então, encontramos as dimensões semelhantes à que eles encontraram, riscos conhecidos versus riscos desconhecidos, riscos controláveis versus incontroláveis, e riscos que assustam mais versus riscos que assustam menos. E a gripe e a gripe das aves diferenciam-se em alguns destes riscos. Por exemplo, a gripe das aves era considerada como muito mais desconhecida, e, portanto, muito mais assustadora do que a gripe normal. A gripe das aves, em termos de controlabilidade, estamos mais ou menos ao mesmo nível, mas outra grande diferença está ao nível de assustador, a gripe normal é muito menos assustadora do que era naquela altura a gripe das aves. E, portanto, tínhamos um padrão, que é um padrão de banalização da nossa gripe, aquela que depois pode dar origem a variações como o H1N1, em que pode levar a pandemias muito complicadas. Está o nível do tabaco e do álcool cá embaixo dos riscos que nós banalizamos. Portanto, o que eu vos queria dizer nesta primeira parte é só isto, que nós não pensamos da mesma maneira sobre os riscos que pensam os especialistas, e pensamos nestas dimensões, se é um risco conhecido, se é um risco controlável ou se é um risco assustador, e não, propriamente, qual é a probabilidade de morte que eu tenha associado a cada um dos riscos, e que a gripe, por exemplo, é vista como muito mais conhecida e como muito menos assustadora do que a gripe das aves ou outra gripe qualquer, e, portanto, muito menos mobilizadora para se fazer o que quer que seja. Segundo lugar, gostava-vos de falar de outra questão que tem a ver com a mobilização para uma doença, como a gripe, que também depende daquilo que é a ideia que nós representamos, que são as vítimas dessa doença, até que ponto é que nós sentimos que podemos ser ou não vamos ser atacados por essa doença, se temos ou não imunos a essa doença. E nós, de facto, construímos uma série de ilusões de invulnerabilidade face a muitas doenças. Isto não foi para a gripe, porque não fiz isso para a gripe, fiz para a sida, em que perguntavam aos estudantes universitários qual era a probabilidade que eles acham que tinham eles e uma série de outros grupos de ter sida. E pronto, e eles, foram algumas prostitutas toxicodependentes homossexuais, que com certeza tinham, eles achavam que tinham imenso mais probabilidade, estão a ver que ele, o namorado ou a namorada, ainda menos, não é? De todos, mas principalmente, é muito engraçado, mas pronto, nesta perspectiva é sempre a dizer que a doença é uma coisa que acontece aos outros e não acontece a mim. Acontece a mim só se eu estiver muito apaixonado, neste caso. Quer dizer, quando eles estavam muito apaixonados, existe uns estudantes universitários, há muita gente muito apaixonada quando serve estudantes universitários, há outros que estão menos apaixonados, os que estavam muito apaixonados, achavam uma prova de amor mais estúpida que existe, que é achar que o seu namorado ainda tem menos risco de ter sida do que eles. E, portanto, não é preciso prevenir-me, certo? Eu já sou segura, o meu namorado, se eu estiver super apaixonado, ainda é mais segura do que a pão. Isto é para vos dizer como o amor pode ser estúpido também nestas questões da prevenção da doença. Mas, portanto, isto para dizer que nós imaginamos os nossos riscos como sempre muito menores do que aquilo que se passa com a maior parte das outras pessoas e isto faz com que nós criemos essa ideia de que somos invulneráveis, que é uma das bases da nossa autoestima e nós não nos levantarmos todos os dias de manhã e não nos irmos suicidar, estarmos contentes com aquilo que somos e acreditarmos que somos, de alguma maneira, melhores do que os outros. E esta percepção de invulnerabilidade faz parte desta construção de uma imagem positiva de nós próprios. Claro que a construção desta invulnerabilidade também tem a ver com as comparações que nós fazemos face a outros grupos. E, no caso das doenças, este também pode ser nós acharmos que, no meu grupo, as pessoas da minha classe social, as pessoas da minha família, por alguma maneira, estão mais seguros do que as pessoas de outros grupos que são estranhos e perigosos. A Helene Joff falava dos nomes que eram dadas às sífilis, que era sempre... Em França chamavam-lhe mórbos germânicos, em Inglaterra chamavam-lhe a frente de Spox, em Florença chamavam-lhe a doença napolitana e os japoneses diziam que era a doença chinesa. Portanto, é sempre uma doença dos outros, certo? O que faz com que... E esses outros, normalmente, eram pessoas que não eram muito bem vistas. E, portanto, isto, por um lado, reforça estereótipos, desumaniza os outros e facilita com que nós achemos que isso não é uma coisa que eu faço à escola que eu tenha de me prevenir. No caso da gripe, nós tivemos a gripe... Ah, não quero só para vos dizer que, exatamente, se nós achamos que o risco são dos outros e se nós associarmos o risco de doença ao preconceito, então, podemos achar que isso pode ser uma justificação racional para nós discriminarmos estrangeiros ou pessoas que venham de outra... Portanto, através das doenças e destas representações que nós fazemos das doenças, nós podemos criar justificações para ações de discriminação face a imigrantes ou face a refugiados ou o que seja. Mas, na gripe, em todo o mundo, em Portugal não, deve ter sido por causa do Ricardo Jorge, sempre chamávamos, sempre chamávamos de gripe espanhola, como é chamada em todo o lado, apesar de não ter tido origem em Espanha, e faz, pode, em parte, a quem defenda que isso possa ter a ver com essa estratégia retórica que promove o medo de outros e o medo de... faça aos estrangeiros ou outro. A terceira coisa que eu gostava de salientar e fazendo um pouco o paralelo com o que a Alexandra apresentou, tem a ver com o contexto social em que aparece a gripe. E já vimos todos que foi, a gripe de 2018, foi a maior causa de morte do século XX, teve um enorme impacto demográfico, a esperança de vida nos Estados Unidos baixou drasticamente naquele ano, temos o pico, o José S. Pau já mostrou, do pico de mortalidade naquele ano. E nos livros, então, os que saíram em 2018 sob a pandemia, mostram-nos esta imagem de montes de gente a morrer ao mesmo tempo. Estas camas todas por ali fora, de gente a ser tratada, este é dizer que morreu mais gente do que na guerra. E, portanto, esta ideia de catástrofe, de risco catastrófico, muita gente a morrer ao mesmo tempo, portanto, isso faz muito medo, estas imagens da gripe, dos caixões acumulados, etc. E, portanto, como nós vimos, como eu vos disse antes, estas imagens de catástrofe fazem com que nós tenhamos medo deste tipo de gripe em específico. E a maneira como nos jornais se fala disto, agora sempre que falam da gripe neumónica, falam de 50 milhões de mortes, 60 milhões de mortes. E isso dá-nos um impacto enorme e temos medo que nos aconteça alguma coisa deste género. Mas a comunicação social tanto pode fazer isto amplificar e dar-nos a ideia de que o risco é maior do que aquele que temos, como pode fazer o contrário, pode-nos atenuar. E o que eu gostava de vos mostrar é que, olhando para a comunicação social na altura da gripe, o que nós vemos é uma série de estratégias de atenuação do risco. Olhando para os jornais da época, não temos esta noção de catástrofe. Temos a noção de que iam morrendo umas tantas pessoas e que, de alguma maneira, o que o Ricardo Jorge estava a querer fazer passar nas notícias é que as coisas estavam sob controle. E só no final é que se teve a noção do terrível que foi todo aquele período. Nós olhámos para a capital, para o comércio do Porto, para o século, para a ordem e para a ilustração portuguesa e estivemos a ver como é que nestes vários jornais a epidemia tinha sido tratada. E, claro, que é vista sempre com estes nomes. É muito engraçado. Quer dizer, há muitos historiadores aqui, portanto, estão habituados a ler coisas antigas. Eu achei muito engraçado a quantidade de adjetivos que existem nos jornais antigos, não é? Que é terrível, lastra pavorosamente, graças a assustadoramente, por questões aterradoras. Portanto, toda uma linguagem fortíssima e super adjetivada. E o número de primeiras páginas da pneumónica segue tal e qual o número de mortes. Quer dizer, temos muitas primeiras páginas em outubro que é quando houve mais mortes. Portanto, os jornais, de alguma maneira, relataram, claro, uma coisa que estava a acontecer. No entanto, não é nem de perto nem de longe a notícia mais destacada nos jornais. Também foi uma coisa que eu achei estranho. Nessa altura, as pessoas eram muito pouco literadas, mas os jornais não tinham bonecos na primeira página. Agora, ninguém vende jornais se fizesse uma primeira página assim. Mas, então, temos essa enorme, por exemplo, a capital e tem ali aquele bocadinho em que se fala da epidemia. Isto era nos dias em que tinha mais... Para vocês verem, há coisas mais importantes para... Como a guerra. A mesma coisa aqui no século que está ali assim no cantinho a notícia sobre a epidemia em marcha, com esta linguagem militar. Mas não era a notícia dominante dos jornais. Em parte, como disseram os... as pessoas que falaram antes. Quer dizer, estamos a falar de notícias anteriores que eram também super importantes, como o Nesidónio derrubar o governo de António Costa, depois o primeiro, o de Afonso Costa. Desculpa. Não. O Suprágio de Impressão Masculino, o Suprágio Direto para Presidente, a Batalha de Lali, e, finalmente, Montes de Greves, a Revolta contra o Sidónio, no fim da Primeira Guerra Mundial, e o Sidónio é, finalmente, assassinado. Eu acho que este outubro, novembro e dezembro deviam estar ali. Desculpem lá, isto não ficou bem. E, portanto, havia uma concorrência enorme com outras notícias nacionais e internacionais que eram bem mais emocionantes, provavelmente, e ligadas a realidades nacionais do que a gripe. E estava a competir com acontecimentos escaldantes, como o fim da guerra, o fim da guerra, ou o atentado contra o Presidente da República. Além disso, as doenças contagiosas eram a principal causa de morte em Portugal naquela altura, e, portanto, houve 1.725 mortes em 2018 de tifo enxatomático, depois de gripe infecciosa, depois de febre tifoide, depois de varíola, e, finalmente, veio a gripe pneumónica. E, portanto, podia-se chamar, havia, aliás, uma secção nos jornais que era sobre as doenças dominantes. E eles chamavam isto de doença dominante, porque era aquela, mas antes já tinha sido outra, e vinha uma outra a seguir. Portanto, a gripe entra neste rol de doenças que afetavam ciclicamente os portugueses, a epidemia reinante, etc. E, depois, havia uma série de, nesta que eu chamei de amestilização da doença, têm esta parte de passar para o quotidiano e para a piada, a doença. Diz aqui, enfim, a notícia, isto era na ilustração portuguesa, que era, assim, uma espécie de caras, acho eu, que dizia assim, enfim, a notícia, na mesma gazeta, se lia a seguir à dor mistícia, não era menos animadora. A epidemia de influência pneumónica podia-se considerar extinta em Lisboa e tal novidade compensava-te sobejo as contrariedades do trajeto, prensados e milagrosamente salvos, graças à exequidade da nossa espessura. Voltávamos à normalidade e aos braços das pessoas amigas, porque na altura da pneumónica não se abraçavam tanto, umas das quais os abria efetuosamente e ao apiar-nos ao mesmo tempo que avisava, não me apertes muito, porque fui hoje vacinada. vieram as explicações, nova epidemia assolava a capital, a da varílula, como em breve pusemos a observar, de efeitos menos funestros que a anterior, mas particularmente a recolhadora, porque a inocência que lhe comunicavam as cartelas preventivas não super o delicioso estremecimento da carne que afagamos a cada instante e aquela ansia a decidiria-lhe miserável. E, portanto, temos aqui esta ideia de que acabou uma e vem a outra e era essa a noção que se tinha num momento, não se tinha a noção daquele catastrofismo. Cá está o século cómico em que aparece o Manecas, que era uma figura de uma banda desenhada da altura, o autor do Manecas estava com pneumónica e fez ele próprio esta apresentação da doença e na publicidade há publicidades muito engraçadas como esta, então, os dois do casal a dizerem que pensas em que o preventivo para a terrível epidemia é usar um casaco de malha de lã dos que vende a causa áurea. E este anúncio chama-se pneumonia como se evita. Portanto, maior banalização do que isto e a entrada no quotidiano parece-me difícil de pensar. E depois, se vocês forem ver os títulos dos jornais, aqui estamos em 2 de outubro, na altura em que a epidemia estava quase no seu auge e eles dizem a epidemia, as informações oficiais dizem que ela decresce. Doença dominante aumenta o número de casos mas diminui a gravidade. Continua a registar-se vários casos mas diminui o número de fatais. Decresce a intensidade da epidemia e se vocês virem os títulos são todos estes decresce. Diminuiu o número de doenças, decresce. Na altura em que está no topo as notícias são que ela está a terminar. O flagelo vai diminuindo até que finalmente diminui mesmo. Mas, quer dizer, há um mês os títulos estão a diminuir e isto está a controlar. no maior mês de intensidade da doença os títulos da doença são de que ela está a diminuir. Estamos aqui a construir uma atenuação do risco provavelmente para diminuir o pânico provavelmente por causa das informações que eram dadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ricardo Jorge. E, portanto, esta domesticação da doença na altura dá-se por quatro vias. Em primeiro lugar ela é noticiada na sequência de uma série de outras doenças noticiosas portanto é uma coisa banal. É lhes dar menos destaque noticioso do que as grandes notícias políticas nacionais e internacionais. A informação que a DGS dá sistematicamente é credível e alimenta regularmente os jornais. Aliás, o Ricardo Jorge foi a primeira pessoa a fazer regularmente estes comunicados da imprensa dia sim dia não acho que era sobre isto e, portanto, e acentua sistematicamente o decréscimo. Portanto, isto quer dizer que enquanto que nós hoje vemos a epidemia ali naquele lado como uma coisa terrível, catastrófica que nos faz medo na altura as pessoas viam-na ali como mais uma doença e banal e provavelmente por isso é que é uma das razões para não ser tão memorável em termos sociais e ser sido mais memorável em termos das famílias. e pronto é isso. Então, obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.